A gente está aqui reunidos para fazer uma fase bem difícil, que a gente está fazendo muitas fases, essa fase é a mais difícil, que a gente nunca vai sobreviver com essa Covid-19 maldita, que a gente nunca pode ficar juntos, tá ok? Então o Bolsonaro vai ficar mais bom, tá ok? Depois dessa maluquice mais doida, papai diabo, é só lança o dia dos novos filhos do Davi, que a gente sempre vai ser abençoado, porque a gente sempre vai ser abençoado, porque a gente sempre vai ser abençoado, porque você sempre nos abençoa, amém. E vou a gente estar fazendo essa igreja, porque a gente está sendo abençoado por Jesus, porque Jesus é muito bom, né?